Um líder comunitário foi preso por sonegar mais de 11 milhões de reais. O esquema acontecia na criação de uma empresa fantasma para ganhar dinheiro causando prejuízo para os cofres públicos. Este tipo de atuação no crime é conhecido por noteiros. Tiago Melo é quem nos conta a história. O investigado foi preso em casa no povoado São Félix, região da Usina Santana, zona rural de Teresina, onde é líder comunitário. José Joaquim Lages Pereira, de 67 anos de idade, é acusado de sonegar mais de 11 milhões de reais em impostos estaduais entre os anos de 2006 e 2013. Ele seria o que a polícia denomina noteiro. Os chamados noteiros são pessoas que usam negócios de fachada para ganhar dinheiro fácil. Eles negociam com empresários a aquisição de mercadorias através de empresas fantasmas, expedem nota fiscal, ganham comissão por isso, mas não recolhem o imposto devido, causando prejuízo aos cofres públicos. A empresa J. Lages e Companhia Limitada consta como do ramo de cereais. Por ter violado a norma prevista na Lei nº 8.137, que trata dos artigos 1º e 2º, que é omitir nota fiscal, fraudar, declarar, fazer declarações falsas, sonegar a nota fiscal e assim por diante. São os delitos que compõem esses dois artigos. Além do fato de que nós presumimos que ele tenha também atuado na área de noteiro, que é isso, noteiro é vender nota, cria empresas fantasmas e vende a nota fiscal. Joaquim era procurado há dois meses. Agora está preso preventivamente. Em posse do investigado, foram encontrados documentos relacionados a nove imóveis, que serão analisados pela polícia. O crime de sonegação prevê de dois a cinco anos de reclusão. A Polícia Civil, por meio do Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária Econômica e as Relações de Consumo, investiga a ação de noteiros em outras regiões do Piauí. Esse caso aqui é um caso isolado. Nós estamos trabalhando em outra linha de investigação para atuar nessa questão de fraudadores e de nota fiscal. E aí Obrigado.